O acidente acabou de acontecer aqui agora, fim de luz, depois desistei perto da Capitinga, estou aqui o resgate. Dois caras machucados, voaram na pista. A gente estava vindo da chaca aqui e ajudou a socorrer os caras, né? Então, é uma pista que está ficando perigosa, o carro deu perca total, e é isso aí.